Bom dia, pessoal. Vamos começar. Não, tá. Vamos começando. Então, para relembrar, a gente vai fechar hoje o nosso ciclo de palestras sobre TELS nesse primeiro semestre. Vamos fechar com chave de ouro e em dose dupla, com a palestra, às duas da tarde, do professor José Rezende, do Marquês. E a palestra agora de manhã, do professor Anditias Costa Matos, professor de filosofia do direito da Universidade Federal de Minas Gerais, autor de vários livros, organizador de vários livros, como esse daqui, Contro Absoluto, Perspectivas Críticas, Políticas e Filosóficas da obra kelseniana, que tem até duas traduções que o professor Anditias fez de textos do kelsen, sobre Deus e o Estado, e a alma e o direito. Enfim, outro livro aqui, Contra a Natura, Hans Kelsen, a tradição crítica do positivismo jurídico, e mais muitos livros para mostrar que o professor Anditias tem, assim, uma vida, uma obra dedicada em partes, e isso é só uma parte, porque tem outras partes, outros autores e até uma obra literária fora do direito. Queria agradecer muito, Anditias, por você ter vindo depois dos vários contratempos aí, até a torção do joelho e tudo mais, do tornozelo, a dificuldade com a passagem, enfim. Além de prestigiar o seminário de vida, além de ter superado todos esses obstáculos aí, para você estar aqui hoje, queria te agradecer muito, de coração, e te passar a palavra aí, para não tomar seu tempo. Muito obrigado. Talvez, se eu vou visualizar melhor aqui para quem quiser ver, é difícil, né? Então, bom dia a todas, a todos, é um prazer estar aqui. E, antes de mais, eu agradeço ao Lucas, vocês não têm noção de como foi difícil chegar aqui, Belo Horizonte parece, parece não estar ao lado, né, de São Paulo, mas tivemos vários contratempos, essa palestra era por ter acontecido em abril, não aconteceu por razões de saúde, e quase que não vem dessa vez também, mas, de alguma maneira, vocês estavam destinados a ouvir essa palestra aqui, né? Os deuses nos ajudaram, de alguma forma. Para mim, e acabou que se tornou uma coisa interessante, porque, conversando aqui com o Lucas, eu perguntei, evidentemente, né, se vocês já tinham tido contato com o Kelsen, uma pergunta retórica, evidente, porque vocês estão nesse ciclo, vendo várias, várias faceiras desse autor, e isso é bom para mim, porque eu vou, talvez, apresentar para vocês um outro Kelsen, né, fazendo, desde já, essa observação de que a expressão outro Kelsen, ela tem muito mais um sentido retórico, ela tem mais um sentido enfático, do que, efetivamente, separador, né, como se existisse um Kelsen teórico do direito, e um Kelsen, digamos, filósofo, um Kelsen cientista político, né? Existe uma obra, inclusive, muito interessante, o professor Oscar Correias, que é, talvez, o mais importante Kelseniano mexicano, né, taidoso hoje em dia, mas, enfim, realizou, sim, durante boa parte, assim, do século passado, uma leitura, uma crítica interessantíssima do Kelsen, e se chama, exatamente, Elotro Kelsen, né, o outro Kelsen. Vocês jogarem no Google, vocês acham essa obra para baixar. Tem vários artigos do Kelsen, tem vários artigos de autores brasileiros, não brasileiros não, desculpe, italianos, espanhóis, latino-americanos, é um livro muito interessante. E, logo na introdução, ele fala algo com o que eu concordo, né, ele fala, olha, esse título do Kelsen tem quase um sentido de marketing, né, porque o Kelsen é um Kelsen integral, né, o Kelsen é um dos autores que tem maior coerência na sua teorização, seja ela jurídica, normativa, talvez seja aquilo que vocês viram com mais intensidade, seja ela política, seja ela filosófica, né, em todos esses âmbitos, há uma coerência que, contudo, não é fácil da gente perceber de primeira vista, né. A visão que tem de Kelsen é de um autor que propõe uma teoria pura, que se separa, portanto, dos outros domínios do direito, da sociologia, da antropologia, da filosofia, da teologia, da política, e que, de alguma maneira, apresenta uma visão quase que inocente, né, entre aspas, a palavra inocente, uma visão quase que simplória do direito, tendo em vista que o direito é fundamentalmente poder. Essa é uma leitura extremamente limitada da obra de Kelsen, né, aliás, é uma leitura terrônea, não é nem limitada da obra de Kelsen. Por curiosidade, assim, se vocês forem um dia na bela cidade de Viena, de um que vale a pena, tem lá o Instituto Hans Kelsen, né, e vocês vão lá fazer uma visita ao Instituto Hans Kelsen, ali estão todas as obras publicadas e há publicar ainda muita coisa inédita do Kelsen, por incrível que pareça, há cerca de, dizem lá os organizadores, algo em torno de 8 a 9 mil páginas de net do Kelsen. Mas entre o que foi publicado, em termos de artigos, em termos de livros, de pareceres, vocês tiverem, inclusive, contato com um parecer importantíssimo do Kelsen para a nossa história constitucional, em algum desses encontros, não sei exatamente como foi, né, acho que duas, três semanas atrás, com o professor Gustavo, mas na indexação das obras do Kelsen, a gente tem 400 obras, né, entre artigos, livros, pareceres, etc. É muita coisa, gente, 400 produções científicas, algumas delas muito, muito, muito rápidas, né, como um artigo que vou fazer referência aqui agora, que é Deus e o Estado, outras são obras de mais de mil páginas, então a gente não sabe exatamente, assim, qual que é o corpus, né, para utilizar uma palavra técnica da filologia, qual que é o corpus keuseniano, ou seja, conjunto de textos que ele nos legou, e desse corpus keuseniano, que está sempre crescendo, tem muitos ineptes ainda a ser publicados, existe uma obra, aliás, existem duas obras que se chamam Teoria Puro do Direito, né, a edição de 34 e a edição de 1960, definitiva, e o Kelsen, por uma espécie de maldição, assim, ficou conhecido como o autor da Teoria Puro do Direito, sendo que na realidade, né, a Teoria Puro do Direito, por mais importante que seja, por mais decisiva que seja, como marco do pensamento jurídico do século XX, ela é apenas uma das obras do Kelsen, né, apenas duas, na realidade, é apenas um momento muito, muito particular do pensamento keuseniano. O que eu queria, então, conversar com vocês é sobre os pressupostos que levam o Kelsen a construir a Teoria Puro do Direito. Vejam vocês que a Teoria Puro do Direito são duas coisas, né, primeiro é um livro, um livro que tem duas edições, que são diferentes das duas edições, né, inclusive, se a gente considerar, tem uma obra de 1911 do Kelsen, que chama Problemas Capitais de Teoria do Estado, que não tem o nome Teoria Puro do Direito, mas ali ele já desenvolve, né, ele já desenvolve os conceitos basilares, então, se a gente sendo bonzinho assim, a gente pode dizer que a Teoria Puro do Direito ele tem três edições, essa de 1911, que é a tese de cátedra dele, a de 1934, que já tem o título, né, Teoria Puro do Direito, e a final de 1960, quando o Kelsen já está no exílio norte-americano, já teve possibilidade de ver como é que o direito norte-americano é diferente, o direito da common law, não só norte-americano, o direito da common law é diferente do sistema romano-germânico, a alivinha, então, tem várias alterações nesse sentido. Pois bem, se a gente pega a primeira edição de 1934, a gente vê que já é uma obra, digamos assim, tardia do Kelsen, o Kelsen já produziu muito, não é uma obra de um jovem autor, Kelsen nasce em 1888, tem o seu doutorado, não me falha a memória, em 1909, com uma tese sobre Dante, não sei se vocês sabiam disso, muito curioso, né, o Kelsen tinha um grande interesse pela antiguidade grego-romana, e pelo pensamento medieval, pelo pensamento, digamos assim, mais tradicional, no bom sentido da filosofia, né, ele faz uma tese sobre o conceito de Estado em Dante Alighieri, em 1909, e em 1934, publica a Teoria Cruz do Direito. Essa primeira edição da Teoria Cruz do Direito, em 1934, ela é o ponto de chegada de uma série de pressupostos, de uma série de ideias, de uma série de inquietações do Kelsen ao longo da sua carreira universitária. E a minha proposta, um pouco heterodoxa, e eu acho que o Kelsen gostaria disso, porque ele é uma altura heterodoxa, é ler o Kelsen a partir de uma lente muito específica, que ele próprio, talvez, não se enxergasse nessa lente, ainda que harem testemunhos de que em momentos isolados ele se enxergou, mas é a lente do anarquismo, que é um dos meus temas de pesquisa hoje em dia. Como o Lucas falou, eu tenho, desde a graduação, desde o momento que vocês estão aí, não talvez no primeiro período, mas desde a graduação eu tenho um interesse grande pelo Kelsen, o meu mestrado foi sobre Kelsen, foi o meu primeiro amor acadêmico, Kelsen, e o meu primeiro amor a gente não esquece, mas depois evoluí para outros temas, um dos temas centrais que me preocupam hoje, na filosofia do direito e na filosofia política, e eu não vejo muita diferença das duas coisas, vou dizer a verdade para vocês, não vejo muita diferença em filosofia política e filosofia do direito, tanto é que lá na nossa pós-graduação em direito na UFMG, a área que eu coordeno a gente deu o título de filosofia do poder, eu acho muito mais amplo, muito mais tecnicamente correto e muito mais aberto, filosofia do poder que engloba, evidentemente, política e direito. Mas, dentro da filosofia do poder que eu estudo hoje, um dos temas centrais é o tema do anarquismo em várias dimensões. E, tendo já esse contato antigo com o Kelsen, eu pude perceber com clareza como o Kelsen se encaixa em algumas dimensões específicas do anarquismo. Como é que a gente pode ler a obra keuseniana como um tipo de anarquismo jurídico? E, antes de vocês dizerem que eu estou louco, porque se vê o Kelsen como um autor extremamente ligado ao direito, um autor que teria toda uma construção centrada nas noções de ordem, de segurança, de previsibilidade, de certeza, de estado, o que é um erro gigantesco, a gente vai falar disso daqui a pouco, como é que um autor desse pode estar ligado a uma corrente anarquista? E aí a gente tem que entender quais são os sentidos dessa palavra anarquia e como é que a gente pode localizar o Kelsen dentro dessa tradição que é extremamente ampla e extremamente mal compreendida. Primeira coisa que, primeira coisa para, digamos assim, me legitimar, para Deus esteja legitimado para falar algo que parece tão estranho, é que o próprio Kelsen admite isso. Ele tem um texto, que está nesse livro aqui, nesse grosso aqui, O Conto Absoluto, que é um texto que eu indico a vocês, um texto belíssimo do Kelsen, que chama Deus e Estado. E no final desse texto, depois de fazer uma série de mediações, uma série de justificativos, o Kelsen diz que a teoria cura do direito, que não existia ainda enquanto livro, mas existia enquanto uma teorização, ele diz que a teoria cura do direito pode ser lida como um tipo de anarquismo jurídico. O Kelsen fala isso, é literal, está ali, está escrito. E é tentar desenvolver, ele não desenvolve essa premissa, ele põe, diz por quê e continua escrevendo sobre outros temas. A mim me interessa aprofundar essa intuição do Kelsen. No caso do jovem Kelsen, é um texto do jovem Kelsen, um texto de 1900 e, não tão jovem assim, mas enfim, de 1922 o texto. Faço umas contas aí, quantos anos ele tinha? em 1988, tinha 30 e... 34 anos, eu acho. Era jovem. Aliás, me interessa muito os textos quando os autores são jovens, quando eles são mais... têm menos compromissos com a própria carreira, têm menos compromissos com o estabelecimento, têm uma energia muito grande. a gente comparar com a nova de rodapé. A gente compara, por exemplo, os textos do jovem Marx com o Marx canônico. Para mim, evidentemente, o jovem Marx é muito mais interessante. E o jovem Kelsen é muitíssimo interessante e é um autor pouquíssimo estudado do Brasil. A gente estuda o velho Kelsen, que é um grande autor, mas o jovem Kelsen, praticamente, não há publicações dele no Brasil. Mas enfim, chega de nova de rodapé. Vamos falar um pouco de anarquismo. Para começar, essa palavra tem muitos sentidos. Vamos começar pela origem etimológica da palavra, que é uma boa mania que nós temos do direito, uma boa tradição, que nós temos as téssimas, as horríveis tradições que nós temos no pensamento jurídico. Uma delas é boa, que é essa de tentar encontrar, inicialmente, pela etimologia, o sentido originário da palavra. Anarquia vem do grego, esse árbitro da palavra é um alfa, a letra alfa do grego, sempre que vem essa posição, tem um sentido de negação. E aí vem o termo negado, arquia, que vem de arqué. Arqué é uma palavra grega que talvez você já tenha ouvido falar, não sei se vocês já fizeram introdução à filosofia e tiveram uma visão histórica da filosofia, como, por exemplo, os primeiros filósofos, os pré-socráticos. Eles estavam todos preocupados com a arqué, Tales, Ana de Simanda, Ana de Simeris, Parmênides, Heráclito, toda essa galera, mais de 90 filósofos, que a gente dá um nome, um nome mais ou menos aceito, e eu acho que é super erróneo, como pré-socráticos, eu prefiro que filósofos originários, eles todos estão preocupados com a arqué. E o que é a arqué? A arqué é o ponto inicial de um sistema. Quando os filósofos pré-socráticos começam a pensar de onde vem as coisas e não querem constituir um pensamento teológico, não querem constituir um pensamento mítico ou místico, eles começam a fazer uma revolução no pensamento, entendem que a realidade se constitui mediante cadeias de caos e efeito. Então, veja, a chuva, por exemplo, a chuva não é o resultado da vontade do Deus, que está nervoso conosco, vai nos punir com a chuva, ou então está feliz conosco e vai nos dar uma chuva boa para as colheitas. Não, a chuva é apenas o efeito de uma causa. Qual causa? Evaporação da água. E a evaporação da água, por sua vez, é um efeito de outra causa, que é o aquecimento, que, por sua vez, é efeito de outra causa, a existência do sol, e por aí vai. Então, toda a realidade para os pré-socráticos foi constituída como uma cadeia de caos e efeitos. E aí vem uma pergunta óbvia, vem uma pergunta evidente. Qual que é a causa inicial? Se toda a realidade é constituída de caos e efeitos, eu tenho que ter uma causa inicial. E é essa causa inicial que os gregos dão o nome de arqué. Arqué, então, tem o sentido de origem, de fundamento, mas não apenas isso. Ela não tem apenas esse sentido que a gente pode chamar de ontológico. Ontologia, talvez seja uma palavra inédita para vocês, ontologia é essa essa parte da filosofia que estuda o próprio ser das coisas, na sua dimensão mais essencial. Então, a palavra arqué não tem apenas um sentido ontológico como ponto inicial de um sistema, mas tem também um sentido político. Isso é interessante demais. Quem fala isso muito bem é um autor que eu... Eu falei que o Kelsen foi minha primeira paixão, mas eu lembro minha paixão atual. É o Agamben, o Giorgio Agamben. Ele tem um texto belíssimo, esse autor italiano, vivo, bastante polêmico, em vários aspectos. Aliás, eu só gosto de autores polêmicos, Kelsen, Agamben, vários outros anarquistas. O Agamben tem um texto chamado Depois é um Comando, ou seja, o que é um comando, e que ele demonstra com muita propriedade que a noção de arqué não tem apenas um sentido ontológico, ou seja, não tem apenas um sentido descritivo do ponto inicial do qual surgiram as coisas. E aí, só fazendo uma notinha de rodapé, para os pré-socráticos, cada pré-socrático dizia que arqué era uma coisa. Para Thales, por exemplo, arqué é a água, tudo tem da água. Para Anacímenes, é o ar, tudo tem do ar. Para Herácto, é o fogo, por aí vai. Cada um dizia um elemento como um elemento primordial. E aí o Agamben vai dizer, e aí a gente começa a chegar perto da ideia política de anarquismo, que a palavra arqué, que a ideia de arqué, ela não tem apenas um sentido ontológico, ela tem também um sentido político, porque a ideia de algo que está no princípio, a ideia de algo que é origem, também dá a noção de comando, e de comando, digamos, legítimo. Aquilo que está no início é aquilo que tem a legitimidade de comandar. É como se houvesse uma justificativa das relações de domínio com base numa ideia de antiguidade, com base numa ideia de originariedade. Então, arqué significa, arqué significa um monte de coisa, mas, basicamente, arqué significa origem e comando. É uma origem que tem um comando e é um comando que tem uma origem. Isso se espalha pelo pensamento filosófico e jurídico ocidental. Nós temos muito claramente essa ideia. Ainda que nós nunca tenhamos lido um livro de filosofia na vida, ainda que nunca saibamos o que é arqué, o nosso pensamento é um pensamento arcaico, nesse sentido. É um pensamento da arqué. A gente diz aquilo que cria, aquilo que dá origem, tem o direito de comandar. Vejam bem, por exemplo, a teologia medieval. Na teologia medieval, a gente tem a noção de um Deus pai, coisa intensável para os gregos, muito Deus. Falta de credibilidade, falta de politicidade que os medievales têm, pensariam os gregos. Mas, enfim, os medievales criaram o livro do Deus pai. E o Deus pai é aquele que cria. Nós somos filhos de Deus e, por isso, Deus tem uma relação hierárquica. Vejam essa palavra também, hierarquia. Hierarquia tem a mesma raiva de arqué, hierarquia significa ordem sagrada. Hieros significa sagrado, arqué significa engraçado. Hierarquia é a ordem sagrada. Deus pode comandar porque ele nos criou. E essa ideia a gente traduz nas questões mais cotidianas. Um pai ou uma mãe pode mandar, pode comandar um filho porque os criaram, deram origem. Então, aquilo que dá origem é aquilo que também tem um poder, um poder de comando, um poder normativo, portanto, do aquilo que foi criado. Essa é a primeira aproximação que nós temos da ideia de arqué. E existe uma série de correntes do pensamento filosófico ocidental que vão negar essa arqué, que vão dizer que essa arqué, na realidade, ela é uma ideologia, ela não corresponde a uma realidade concreta. Seja porque não existe início, seja porque o início e o comando não têm nenhuma relação necessária entre si. E a gente vai entrar num amplíssimo campo, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro, mas fiquem tranquilos, que eu não vou fazer isso com vocês, da anarquia. Anarquia como uma corrente do pensamento filosófico ocidental. A gente tem várias determinações, tem várias escolas, tem várias formas de pensar a anarquia, mas aqui eu vou me centralizar em basicamente duas. Um sentido, digamos, político, que é aquele que vocês talvez conheçam mais, e um sentido epistêmico, epistemológico, que é aquele que interessa mais o Kelsen. Claro que os dois sentidos estão interligados. As separações que eu estou fazendo aqui são meramente didáticas. claro que o sentido epistemológico da anarquia vai se ligar com o sentido político, mas para a gente entender melhor, a gente tem que fazer essa separação. Vamos começar com o sentido político, que é aquele mais conhecido e que designa uma corrente político-filosófica, sociológica, que surge lá no final do século XIX, na França, como um sujeito muito simpático chamado Coudon, e que depois vai ter os seus seguidores, é uma corrente radical, uma corrente revolucionária que prega a necessidade de uma revolução, de uma tomada dos meios de produção por parte daquelas classes subalternas que logo vão ser chamadas por Marx, que não é nem um pouco anarquista, de proletariado. O anarquismo como corrente política surge na França com o Coudon, tem como autores centrais, logo vão vir depois de Coudon, Bakunin, Robockin, uma série de... Emma Goldman, já no século XX, uma série de autores interessantíssimos que vão dizer da necessidade de libertação, que a sociedade na qual nós vivemos é uma sociedade na qual a grande massa das pessoas está submetida ao poder político, econômico e jurídico de uma pequena minoria e que é necessário então fazer uma revolução social para que haja real liberdade e real igualdade. O objetivo do anarquismo político, tal como ele surge no final do século XIX, com uma crítica radical à propriedade, por exemplo, uma crítica radical ao direito, visto o direito como um elemento de manutenção da ordem constituída, os anarquismos eles são no início são muito críticos em relação ao direito, claro, a gente está falando do direito do século XIX, é um direito claramente liberal, proprietário, um direito claramente voltado à defesa de interesse de classe, não que o direito de hoje não seja, claro que também é, evidentemente, só que hoje é um direito mais complexo, tem algumas possibilidades estratégicas de se agir dentro dele, e ao mesmo tempo contra ele, o que não existia no direito do século XIX, que é o direito que sai vencedor da Revolução Francesa, o direito liberal burguês. Então, a crítica anarquista a esse direito é extrema e tensa, né? E o objetivo do anarquismo é chegar ao comunismo, o comunismo seria essa fase final da humanidade, diz o Marx, quando vai finalmente começar a história humana, até então, a gente está vivendo na pré-história, enquanto existia desigualdade, enquanto existia injustiça, enquanto existia diferença social radical, a gente está na pré-história. História humana é quando a gente estiver livre, quando todos nós fomos livres. Mas, enfim, o objetivo do anarquismo é o comunismo. Mas, vamos dizer, mas esse também é o objetivo do socialismo? Sim. Tanto o socialismo quanto o anarquismo têm o mesmíssimo objetivo, chegar ao comunismo. O que é o comunismo? Uma sociedade sem classes, uma sociedade onde não há poder hierárquico, onde não há arqué, onde há uma espécie de mútua colaboração entre os sujeitos. Se isso é possível ou não, gente, se isso é adequado ou não, são questões outras. Aqui a gente está discutindo a própria estrutura da ideia. Se isso se realiza ou é realizável, é uma questão que a gente pode discutir depois. Mas, enfim, tanto o socialismo quanto o anarquismo predam essa necessidade de chegar a uma sociedade sem classes onde pode efetivamente existir liberdade, igualdade, justiça, etc, etc, etc. Só com um pequeno detalhe, detalhe esse que vai fazer os anarquistas e os socialistas serem inimigos dentro do primeiro momento. Desde o primeiro momento eles se põem como inimigos, se juntam em momentos muito específicos, mas nunca vão um para a cara do outro, se veem como algo negativo, e esse elemento que separa os dois é fundamentalmente um estado. Vou tomar uma água. É que é difícil. Não, consegui. Não tem aquele coisinho para puxar. Tem, mas está ficando dobrado. É. Então, deixei de vocês em suspense, o que separa anarquistas e socialistas é o estado. Porque os socialistas, especialmente socialistas científicos, que começam com a grande dupla dinâmica do século XIX, Marx e Engels, vamos dizer que a gente precisa ter uma visão dialética da história, que é necessário perceber que as mudanças sociais se dão dentro de um processo muito específico, complexo, contraditório, e que, para chegar ao comunismo, nós precisamos de um estado socialista. Diz Marx. Nós vivemos num estado burguês, nós vivemos num estado dominado pela burguesia. O que a gente precisa fazer é uma revolução socialista no qual as classes baixas, o proletariado, que é quem efetivamente produz riquezas, que ele tome o poder político. Assim como a burguesia tomou o poder político da nobreza. Marx está fazendo referência à Revolução Francesa, que para ele foi necessária, foi excelente, foi ótima, mas foi incompleta, foi imparcial, não foi a última revolução. A última revolução viria, efetivamente, quando a classe, que é universalmente explorada, o proletariado, fizesse também uma revolução universal, acabasse, portanto, com a diferença de classes. Mas para isso é preciso uma revolução, para instaurar um Estado socialista. Então, vejam, o Estado socialista aparece como um momento intermediário entre o Estado capitalista e o mundo de não Estado do comunismo. Você tem que imaginar uma estrutura ternária. Aqui eu tenho o Estado capitalista, que vai passar a ser um Estado socialista e que vai, em algum momento, fenecer, é a expressão que eles usam, fenecimento, desaparecimento do Estado, como tipo mágico, e vai chegar ao comunismo, que é um momento sem Estado. E o Marcos dizia, as mudanças que nós precisamos fazer são intensas, são radicais. A gente precisa expropriar a classe burguesa, a gente precisa estruturar todo um sistema de saúde, de educação, de previdência, de assistência. Então, a gente precisa desse Estado intermediário. A gente precisa desse Estado intermediário e esse Estado intermediário é um Estado autoritário. Não é à toa que se cunhou a expressão ditadura do protariado. Bem, da verdade, Marx usou só três vezes a sua obra, essa expressão. Quem vai fazer uma verdadeira teoria sobre isso é o Lênin. Mas Marx, então, e os marxistas e os socialistas, Marx, digamos assim, é o chefe, é o autor principal do socialismo científico no século XIX, vai dizer, é imprescindível um Estado para chegar ao comunismo. e esse é o ponto, esse é o ponto de diferença com os anarquistas. Os anarquistas vão dizer, não podemos ter Estado socialista. Aliás, isso é uma contradição em termos. Se é socialista, não é Estado. Se é Estado, não é socialista. O Estado é um mecanismo de opressão. O Estado é um mecanismo de separação. Se nós tivermos um Estado socialista, jamais chegaremos ao comunismo. o que pregam os anarquistas, principalmente esses três iniciais, são os três pais fundadores do anarquismo, o Kropotkin, o Bakunin e o Proudhon, o que eles pregam é a passagem. É uma revolução, evidentemente, uma revolução que passe do capitalismo direto para o comunismo, sem a presença de um Estado intermediário. Porque entendiam que esse Estado intermediário não era mais do que uma estrutura de opressão. E que se a gente entrar no Estado socialista, jamais saímos dele. E a história, de alguma maneira, se é que ela serve para alguma coisa, comprovou que os anarquistas estavam cobertos de razão. Tanto é que os Estados socialistas que nós tivemos e temos até hoje, nenhum deles jamais chegou perto do comunismo. se tornaram verdadeiras máquinas de opressão, verdadeiras máquinas de separação, verdadeiras máquinas de construção de classes, de separação de classes. Pensem na União Soviética, pensem na China atual, tem dimensões socialistas, não é totalmente socialista, mas tem, especialmente na política, tem dimensões socialistas. Pensem nos países do leste europeu, pensem em Cuba. Todos são Estados que têm elementos muito positivos, se a gente for olhar a seada social, mas a seada das liberdades públicas, das liberdades intelectuais são absolutamente limitadas e são Estados onde há efetivamente diferença de classe radical, especialmente de dirigentes e dirigidos. a crítica dos anarquistas é muito cabível no sentido de que eu não posso fazer o não-Estado surgir do super-Estado do Einstein de primeira geração. O debate é longo, Marx e Koudon brigam, nisso se dá o racha na primeira internacional e essa briga entre anarquistas e marxistas continua até hoje dramaticamente na Segunda Guerra Mundial. Se eu ficasse nisso, eu não saíria desse ponto jamais. na Segunda Guerra essa briga quase acaba porque os socialistas exterminam fisicamente os anarquistas, é triste dizer isso, mas é verdade, o exemplo, claro, é a guerra civil espanhola, no qual as forças socialistas muito mais preocupadas estão muito mais preocupadas em destruir os anarquistas e lutar contra os franquistas, contra os fascistas, enfim, essa separação dentro da esquerda, essa separação dentro das correntes e horas progressistas é fatal e continua até hoje com muita força. Mas, enfim, não vou entrar nisso que não é o nosso tema. Eu quero apenas notar que nós temos esse primeiro sentido de uma corrente política de esquerda revolucionária que tem essa necessidade de transformação social através de uma revolução que não passa pelo Estado. O anarquismo é radicalmente anti-estatal, radicalmente anti-estatal não é o caso do marxismo, não é o caso do socialismo. tem em grande conta o Estado, tem o Estado como um elemento primordial. Então, esse é o primeiro sentido da palavra anarquista. Não é nesse sentido que eu estou lendo o Kelsen. Por mais que o Kelsen respeite esses autores, por mais que o Kelsen tenha ali como grande intelectual o que era, por mais que ele tenha lido o Bakuni, o Budon, o Propótico, toda essa galera ele leu, ele conhece, ele cita, mas o Kelsen jamais se pôs politicamente ao lado do anarquismo. O Kelsen, como a gente sabe, é um liberal. político, não no sentido econômico, no sentido político, Kelsen no liberal. Está muito próximo da social democracia, já flertou um pouco com o socialismo. Kelsen escreve vários livros sobre Marx, sobre Pachucanes, sobre o partido socialista austríaco. Então, ele flerta um pouco com o socialismo, mas a sua postura política pessoal e nos seus textos de filosofia política é uma social democracia, digamos assim. o que Kelsen pensa em termos de anarquismo está no segundo sentido. E, como eu disse, tem a ver com esse primeiro, mas não é a mesma coisa. É um sentido epistemológico, é um sentido que tem a ver com teoria do conhecimento, tem a ver com a ideia de como nós processamos as ideias, como nós estruturamos a nossa forma de conhecer o mundo. E aí, a gente tem, então, um anarquismo epistemológico, a noção de que a ideia de origem não deve ser abandonada. Para a gente pensar radicalmente a realidade, a gente tem que abrir mão dessa pressuposição de que existe um comando inicial e de que existe uma origem inicial e perceber a realidade como um fluxo contínuo, perceber a realidade não como essa espécie de mecanismo bem estruturado que a tradição nos lega, mas a realidade como um processo fluido, como um processo em que a ideia de autoridade é criticada. Nós temos vários autores, por exemplo, do anarquismo epistemológico, muito interessantes, como hoje em dia, um autor chamado Paul Ferraberts, é um alemão, ele escreve um livro muito legal, chamado, vocês citem, não sei se vocês já tiveram aula de metodologia, mas citem o professor de metodologia de vocês, que chama Contra o método. E ele diz exatamente um pensamento anárquico em termos metodológicos, vai dizer que não existe método, ou, no máximo, que o método não é algo prévio, ou seja, o método não é uma arquétrica. O que é que nos dizem sobre o método? Nos dizem que, para fazer uma pesquisa qualquer, a gente precisa de um método, a gente precisa de um conjunto de regras prévias para determinar os nossos passos a chegar ao objetivo final. Isso até é na origem etimológica da palavra método, o grego, etc, etc. O que é um pouco, é um pouco paradoxal essa ideia de método, porque, vejam bem, se cada, e dizem mais, os metodólogos adicionais, cada ciência tem que ser um método próprio. O próprio Kelsen assumiu isso em algum momento da sua vida, dizendo que assim é o direito, tem um método próprio, que é a normologia, que tem a ver com a verificação da validade das normas e não com a sua justiça intrínseca, etc, etc, etc. Mas, enfim, vejam como é que o discurso sobre o método é contraditório. Cada ciência tem que ser um método próprio, porque eu não posso usar, evidentemente, o método da química no direito, não posso usar o método da história na física. Cada ciência tem que ser um método próprio, mas, para mim, conhecer o método próprio de cada ciência, eu tenho que saber exatamente o que é que ela lida, mas, para saber o que ela lida, eu tenho que ter um método próprio. Vejam, é um ciclo vicioso. Para mim, para mim, conhecer o objeto, eu tenho que ter um método, mas, para ter um método, eu tenho que, de alguma maneira, já conhecer antecipadamente o objeto, para que se tenha um método adequado a esse objeto. Não é nem um ciclo vicioso, é um paradoxo, é uma dimensão de indecidibilidade. Os gregos já tinham percebido isso. E, com base nessas ideias, e muitas outras, essa corrente anárquica em termos epistemológicos, vai dizer que o método, ele não é, na melhor das hipóteses, o método não é um conjunto inicial de ideias dos quais eu parto para produzir um conhecimento. O método é aquilo ao qual eu chego no final. Nesse sentido, a pesquisa científica verdadeira, ela é anárquica, ela não tem início, ela não tem início, ela vai patiando, ela vai como que, numa regra de tentativa e erro, ela vai se construindo. e um dos frutos da pesquisa é o próprio método. Uma pesquisa que tenha tido sucesso, nem precisa ter sucesso, não, uma pesquisa que não tem sucesso é valiosíssima também. A gente tem que abrir mão dessa ideia de que a pesquisa verdadeira é aquela que tem sucesso. O não sucesso também é um fruto da pesquisa, mas, enfim, uma pesquisa que tenha sucesso, ela chega a um método próprio, ela consegue, ao final, ao perceber todo o caminho que ela fez, ela consegue oferecer um método próprio, um método que é singular, que serve para aquele caminho e não para ordenar universalmente todas as pesquisas. Isso a gente está na perspectiva de filosofia muito mais contemporânea, que pensa em termos de singularidade e não de universalidade, pensa em termos de concretude e não de abstração. E, por incrível que pareça, o Kelsing, o rei das universalidades e das universidades, de alguma maneira, ele se liga de alguma forma a esse pressuposto. O pressuposto, por mais que ele seja conhecido como um autor que prega um método próprio para a ciência do direito, na realidade, esse método é muito mais um ponto de chegada do que um ponto de partida. E ele parte de uma série de pressupostos, aí sim, não apenas epistemológicos, mas também políticos, que podem ser ligados à tradição da anarquia. E aí eu passo agora, depois desse longo, dessa longa introdução sobre o que que eu estou falando quando eu me refiro à anarquia, eu passo para o Kelsing, efetivamente. E aí, com essa, com essa, como se diz, com essa nota de rodapé. Eu estou aqui me referindo ao jovem Kelsing, a textos anteriores da teoria do curso do direito, especialmente a esse texto chamado Deus e o Estado, onde ele desenvolve com mais densidade essa ideia de um anarquismo jurídico. Como eu disse para vocês, ele, inclusive, faz referência a essa expressão anarquismo jurídico. E a gente vai ver que os pressupostos, de alguma maneira, ele assume criticamente nesse texto vão se refletir no maior problema da teoria do curso do direito que ele vai desenvolver lá nos anos 30, nos anos 60. A teoria do curso do direito tem uma série de problemas insolúveis, tem uma série de becos sem saída, uma delas é a teoria da deputação, outra é o mínimo de eficácia como condição de validade, talvez eu já tenha visto isso, mas, na minha leitura e de muitos outros autores, o tempo sem saída, o maior problema da teoria pura é a misteriosa norma fundamental. E a minha perspectiva é trazer uma leitura nova da norma fundamental a partir de uma perspectiva anárquica. E eu estou falando assim, anárquica de propósito. Normalmente, quando eu escrevo meus textos sobre esse tema, eu escrevo anárquia com um tracinho assim separando. Exatamente para demonstrar que é uma reflexão que não está ligada ao anarquismo político como algo determinante, mas que é muito mais ampla, que é uma postura que tenta negar essa noção de uma origem que é, ao mesmo tempo, um comando e que, portanto, é uma postura anti-autoritária, tanto no sentido político, mas principalmente no sentido epistemológico, principalmente no sentido do pensamento. Então, o que eu proponho para vocês, nesse horário que nos resta, é a gente pensar essa anárquia que está presente no jovem Kelsen e que, de alguma maneira, vai se refletir quase que inconscientemente na norma fundamental. Isso contra a vontade do jovem Kelsen. A gente vai ver isso. O que eu proponho é uma superinterpretação do Kelsen. Uma interpretação que talvez ele próprio não aceitasse, mas que é legítima no sentido que está baseada nos próprios textos e em algumas extrapolações contemporâneas desses textos. Começando, então, com o texto mais antigo, que é O Deus e Estado, é um texto muito interessante porque ele entra num debate da época, nos anos 20, começou a ficar em moda e está em moda infelizmente até hoje uma corrente chamada Teologia Política. Inclusive, o inimigo número um do Kelsen, o nosso querido Karl Schmitt, escreveu na época um texto chamado Teologia Política e é uma ideia extremamente complexa. A gente teria que ter uma aula inteira sobre Teologia Política, mas, em simples, o que é? O Schmitt é o grande propositor dessa ideia. Não é o único, não é o primeiro, mas é o grande propósito, é o cara que, de alguma maneira, popularizou, entre aspas, a noção de uma Teologia Política. O que é Teologia Política? É essa teoria, essa ideia, essa concepção mediante a qual os principais conceitos da Teoria do Estado ou da Política, se vocês preferirem, têm base teológica. Isso vai contra a ideia de vários autores que dizem que a modernidade, que o mundo moderno é algo novo, é algo inédito em relação aos tempos passados. A ideia de modernidade, a ideia de renascimento, a ideia de algo novo que surge ali depois dessa noite dos mil anos que foi a Idade Média, eu não concordo que a Idade Média seja a noite dos mil anos, a Idade Média é um dos momentos mais produtivos, mais interessantes, mais radicales do pensamento humano, mas existe esse senso comum filosófico dizendo que a Idade Média é uma noite dos mil anos, que ali todo mundo ficou interessado só em rezar e construir teorias teológicas. Não é assim, é muito mais complexo, mas o assunto é outro dia também. A ideia, inclusive, vocês sabem o que chama Idade Média? A Idade Média o próprio nome é pejorativo, Idade Média, porque é algo que está no meio, que intermedia dois momentos fundamentais, o mundo antigo, que é esse mundo maravilhoso, dos gregos e dos romanos, nossos pais filosóficos, nossos pais jurídicos, vocês estão estudando até hoje, direito romano, eles têm direito romano? Tem prova. Tem prova, não é? Então, tem disciplina, né? Acho que a USP e o FMG devem ser as únicas que têm direito romano como disciplina obrigatória até hoje, né? Mas, enfim, são os nossos pais de alguma maneira. Então, tem esse grande momento da antiguidade, tem o grande momento do renascimento, da modernidade, e entre eles tem essa coisa aí que é uma idade média que intermedia, né? Então, há, como a modernidade, né? Vamos pensar em partir do século XV, final do século XV, século XVI, a gente tem essa percepção de que tudo mudou, de que o direito é político, a gente não tem mais base teológica, nós vamos construir as ideias de Estado, nação, de soberania, a ciência se liberta dos limites teológicos, a arte ressurge, a gente vê o grande renascimento literário, artístico, enfim, na Itália, na Espanha, em Portugal, na França, na Europa inteira, na Inglaterra. Então, essa ideia que a modernidade é um novo, é algo completamente novo, né? só que aí vem alguém já no final do período, já no século XX, dizendo, não, a modernidade não é algo tão novo assim, não, a modernidade é herdeira da Idade Média, não só herdeira, como é dependente da Idade Média. Os principais conceitos políticos que nós achamos que são grandes novidades da modernidade, como constituição, soberania, sujeito de direito, um monte de outros, todos esses conceitos, eles não passam de conceitos teológicos, eles são conceitos teológicos que foram vestidos com uma roupa moderna, né? Essa é a tese central da teologia política, diz Schmitt, a noção de soberania popular, fundamental para se constituir, né, a sociedade burguesa atual, fundamental para se instituir um Estado de direito, fundamental para a própria ideia de constituição, né, a ideia de soberania. Ela não é nada mais do que um transpasse da noção de um Deus criador. O Deus onipotente, que era pensado na Idade Média, perdeu seus caracteres teológicos e se mantém funcionalmente como soberania. Por isso, assim como Deus pode fazer tudo, Estado e direito podem fazer tudo também. Tem esse poder criador, né? E o Schmitt continua fazendo uma série e é muito convincente, assim, o Schmitt tem esse problema. Ele é muito convincente nas suas colocações. Um dos conceitos mais legais, assim, que ele coloca é o conceito de Estado de exceção, né? O conceito que eu venho trabalhando também há muitos anos, tem um grupo de estudo, aliás, um grupo de pesquisa sobre isso na Federal de Minas Gerais. Ele diz, o que é o Estado de exceção? E o Schmitt também é um tema central para ele, o Estado de exceção. O que é o Estado de exceção? O Estado de exceção, tecnicamente é um dispositivo do direito constitucional no qual, diante de uma grave ameaça institucional, né? Diante de uma grave ameaça à manutenção do Estado, sei lá, uma guerra civil, uma catástrofe natural, ou uma guerra mesmo, sem ser civil, diante de uma situação de extrema anormalidade, se suspende a separação de poderes, se concentra os poderes nas mãos de um ditador, um termo técnico é esse, do direito humano, e a gente tem, então, uma espécie de suspensão do Estado de direito. As garantias, as liberdades individuais, as garantias, são todas suspensas, né? É uma figura da suspensão do Estado de exceção, até que se arrume bagunça, até que se, de alguma maneira, se possa normalizar a situação. Isso, o Estado de exceção, ele tem várias formas das Constituições, né? Na nossa Constituição, a gente tem uma cidade de defesa, por exemplo, não importa o nome, mas esse instituto do direito funcional, ele existe praticamente em todas as Constituições liberais contemporâneas, que é a ideia de que, em determinado momento, em determinada situação grave, é possível suspender o Estado de direito para mantê-lo, né? É um paradoxo. Suspense o direito para mantê-lo. descumpre-se o direito para protegê-lo. E parece que é uma grande novidade, mas, na verdade, não é novidade nenhuma, vai dizer o Schmitt. O Estado de exceção do direito funcional contemporâneo não é nada mais, nada menos, que um conceito teológico-político, que vem de um conceito teológico chamado milagre. O Estado de exceção é o milagre jurídico. Porque o que é o milagre, né? Na dimensão teológica. O milagre é exatamente isso, que Deus constituiu uma ordem natural, onde as coisas acontecem naturalmente, mas, em algum momento específico, necessário, grave, Deus sustende as leis naturais e faz um milagre. Quando Jesus ressuscita Lázaro, Lázaro que está lá morto há três dias, não sei se vocês são leitores desse livro tão curioso, tão interessante, dessa novela gigantesca que é a Bíblia, mas, enfim, Lázaro está morto e a gente sabe, pela lei natural, aquilo que morreu não volta, né? Morre. Mas, então, Jesus, para comprovar o seu poder ali, transforma, quer dizer, transforma, não, ressuscita Lázaro. Isso vai contra as leis naturais. É uma sustenção pontual, necessária, efetiva, das leis naturais. Quando Jesus, ah, esse é o meu preferido, né? Quando Jesus transforma a água em vinho, que dizem um vinho de excelente qualidade, né? Mas nas bodras de Canaã, também é um milagre, também é um estado de exceção. Ali a gente tem, normalmente, e infelizmente, a água não se transforma em vinho. Especialmente, o vinho bom. Jesus, ao contrário, transforma a água em vinho. A pedido lá da sua mãe, né? Muito legal esse episódio da vida, esse Maria chega e fala, ah, tá faltando vinho aqui, o pessoal bebeu demais. Jesus, mas o que eu tenho com isso? Eu sou convidado, tá faltando vinho. Mas como é Jesus, né? Gente boa, ele vai lá e transforma a água em vinho. Ela transforma num brumel de Montaltino, num teatro Margot, não é vinho... Qual que é o vinho ruim que vocês têm aqui em São Paulo? de garrafão. Vocês não tomam aí, vocês são... Vocês são móveis, né? Enfim, piadas à parte. O milagre é isso. O milagre é exatamente a sustenção da lei natural, que tem o seu símile teológico-político no estado de exceção. E o Schmitt continua, vai fazendo umas sete comparações e essa tese dele é bastante, é bastante convincente, é bastante... Rebanha muita gente lá no... naquele momento, né? Na Alemanha, nos anos 20. E o texto do Kelsen, Deus e Estado, é um texto crítico ao Schmitt. É um texto que vai dizer que se há alguma... Primeiro que o Kelsen não concorda muito com a tese da teologia política. No sentido não de que não haja uma inflexão ou uma certa dependência dos conceitos jurídicos, políticos, dos conceitos teológicos. O Kelsen diz que isso existe, mas que isso não tem que existir, que isso não é estrutural, que isso é apenas um acidente, que isso é apenas uma condição a ser superada. é muito diferente do Schmitt. Os dois concordam, vamos pensar assim, em termos de teologia política. Tanto Kelsen, enquanto Schmitt, concordam com a ideia de teologia política. Só que o Schmitt fala que isso é estrutural, isso é inescapável, isso é necessário. A gente jamais vai constituir um Estado totalmente laico. A gente jamais vai abrir mão das formas metafísicas. A gente jamais vai conseguir abrir mão daquilo que o Montel, o famoso escritor francês, o Montaigne, Michel de Montaigne, chamava de o fundamento místico da autoridade. Em certa medida, a autoridade está sempre fundada num mistério. e vejam, essa é uma tese, gente, que a gente pode chamar de uma tese árquica. Aqui está ativada com toda a sua potência a noção de arquê, a noção de um início misterioso. A gente é um autor que está super centralizado na noção de um não-direito do qual surge o direito. No seu ensaio de uma teologia de um nada jurídico ou de um não-jurídico, Misch, ele põe lá no alemão, de um nada jurídico. E isso é bastante convincente também, porque, diz o Schmitt, o direito não se aplica ao caos. Eu preciso ordenar o caos para, de alguma maneira, ter o direito. O direito é sempre um momento posterior. Existe, originariamente, esse material candente, esse material fusional, caótico, que é a violência originária que vai dizer o Schmitt. Essa violência originária está na base de todas as sociedades humanas e é dela que nós temos esse fundamento místico, arcaico da autoridade. E isso nunca vai deixar de existir. E, quando houver sociedade, por mais que nós racionalizemos, por mais que nós tentemos limitar esses elementos, sempre vai existir uma dimensão árquica, sempre vai existir uma dimensão autoritativa, sempre vai existir uma dimensão de fundamento último, indiscutível em todo instituto político-jurídico. Então, a teologia política para Schmitt, ela é estrutural ao direito, ela é estrutural ao Estado. Para Kelsen, não. E aí, a gente entra no texto Deus e Estado. Para Kelsen, a teologia política é um ponto da evolução do direito que, necessariamente, deve ser vencido, que deve ser superado. É o retrato do que a gente chama de uma teoria jurídica, digamos, arcaica, nos dois sentidos da palavra. Kelsen começa a notar, então, que existe, como Schmitt já tinha dito, uma relação estrutural entre Deus e Estado. O papel que Deus realiza na natureza é muito semelhante ao papel que o Estado realiza no mundo político-jurídico. Todos os dois têm essa dimensão de criação, todos os dois põem uma ordem, criam uma ordem, todos os dois são ilimitados e todos os dois, num certo momento, se autolimitam. Isso é muito interessante, a teoria da autolimitação do Estado. A teoria tradicional, a teoria do Estado tradicional vai dizer que o ente originário, o ente de poder originário não é o direito, é o Estado. O Estado é anterior ao direito. O Estado, enquanto forma social, ele é anterior ao direito, no sentido de que pensem no Estado absolutista. No Estado absolutista não é que não existe direito para o absolutista, é no sentido muito mais conceitual o que eu estou colocando aqui, não no sentido concreto, histórico. Mas, conceitualmente, no Estado absolutista, a estrutura maior é o Estado. Não existe algo que controle esse Estado. Por isso ele é absolutista, por isso o rei pode fazer o que quiser, por isso o rei tem um poder absoluto, porque não existe um direito que o controle. Por mais que a gente possa, de alguma maneira, relativizar essa afirmação com toda a dimensão dos costumes, das tradições, etc., que não é algo importante para um autor como o Kelsi, nesse momento, ao menos, da sua carreira, que não tinha conhecido como um ló, etc., 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 mas está muito centrado na noção de direito enquanto norma geral, abstrata, etc., etc. Pois bem, no Estado absolutista, a gente não tem um direito que limite o poder do Estado. Chega, num certo momento, que é com a Revolução Francesa, a gente tem o surgimento do Estado de direito. Estado de direito é exatamente o contrato do Estado absolutista. são formas ideais, são ideias de Estado diferentes. O que é Estado de direito? O que chama Estado de direito? Porque é exatamente um Estado que é controlado pelo direito. É um Estado que é limitado pelo direito. É um Estado em que não existe nenhuma distância, não existe nenhuma dimensão que está imune à ação do direito. Aqui, o direito controla o Estado. E é, mas como surge esse direito? Surge do próprio Estado. É a teoria da autolimitação do Estado. O próprio Estado cria essa figura do direito que vai se traduzir na Constituição como uma espécie de determinação, de autodeterminação, de autolimitação. Na teologia política, qual seria a figura para isso? A figura da encarnação de Cristo. A figura da encarnação de Cristo é uma autolimitação de Deus. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus está em todos os lugares, Deus não tem dimensão humana. Mas por amor à humanidade, porque quis, não porque ninguém obrigou, Deus se encarnou. Deus se encarnou na figura humana de Jesus Cristo, se autolimitou no sentido de que é Deus, mas é um Deus que sofre, é um Deus que morre, é um Deus que sangra, é um Deus que é humano. Então, na teologia, a gente tem a autolimitação do ser supremo na sua figura, digamos assim, de Jesus Cristo, é algo muito similar ao de Estado de Direito, uma entidade onipotente que, por alguma razão mística não explicada, se autolimita. Se autolimita, ele cria o Estado de Direito. Então, a gente tem uma série de... Essa é apenas uma, apenas um elemento. A gente tem uma série de figuras teológico-políticas que o Kelsen vai comentando ao longo desse texto. Todas elas próximas dessa relação de Deus e Estado. E ele vai dizer que, na realidade, essa aproximação ou essa dependência da teoria do Estado, da teoria política, da teoria jurídica, da teologia, ela é um símbolo de uma espécie de atraso no pensamento político-jurídico. É um símbolo de uma falta de desenvolvimento no pensamento jurídico. Porque ele diz, e aí ele vai citar um autor interessantíssimo que é kantiano como ele, o Kelsen é um neocantiano, vocês sabem disso, devem ter visto aqui, imagino, como o professor Trandessoni, as bases kantianas de Kelsen. Mas, quer dizer, naquela época existiam muitos kantianos. O Kelsen vai citar um sujeito chamado Ernst Kassirra, que é importantíssimo. Ele tem uma obra fundamental em três volumes chamada Filosofia das Formas Simbólicas. E o Kassirra, ele defende, hoje ninguém lembra do Kassirra mais, pouquíssimas pessoas lembram dele, estudam, mas na época era um grande filósofo, era alguém famosíssimo, era alguém que debatia com Heidegger, por exemplo. Na época, hoje a gente vive um tempo muito sombrio. Tinha debates, debates que lotavam salas de milhares de pessoas para ver o Kassirra debater com Heidegger, entendeu? E as pessoas apostavam, estavam ali como se fosse um boludo de boxe. Hoje não, isso é impensável nos dias de hoje. Mas, enfim, o Kassirra, que é esse cara super famoso da época, neo-kantiano, ele desenvolve essa filosofia das formas simbólicas e entre várias, que eu não vou falar de filosofia, que é muito complexa, mas um dos princípios que o Kassirra coloca para explicar o que são essas formas simbólicas, ele diz que o pensamento humano tem fases, e a fase mais primitiva, a fase mais inicial do pensamento humano, ela tende a confundir processos naturais com entidades substanciais. Isso é fundamental para entender a teoria do direito do Kelsen. Acho que ninguém deve ter falado para vocês até hoje, mas isso é totalmente fundamental para entender o Kelsen. A noção de que o pensamento chamado de primitivo, entre aspas, o pensamento humano primitivo, ele age substancializando, personalizando, transformando processos impessoais, unificando processos que são múltiplos numa entidade. E aí o Kelsen redemontra isso numa série de dimensões, na arte, na história, na filosofia, enfim, inclusive no direito, mas quem faz mais no direito é o Kelsen. Vejam, o que a gente tem, então, para uma visão entre a arte científica como Kelsen, claro que a gente poderia fazer toda a crítica do cientificismo keuseniano, mas aí seria necessário uma outra sessão para isso. Nós vamos admitir como pressuposto o que é a teoria da ciência do Kelsen. Kelsen, um autor como Kelsen, um autor como Kassir, vê a natureza como um conjunto de processos, um conjunto extremamente complexo de processos naturais, processos de crescimento, desenvolvimento e morte dos animais e vegetais, processos que têm a ver com o dia e a noite, as estações, enfim, a natureza está sempre em movimento, são processos de causa e efeito, são processos impessoais, não tem nada por trás deles, são eles próprios, essa é uma visão de ciência muito, digamos, aceita na época do Kelsen, o que o pensamento primitivo faz com isso é pegar essa complexidade desses processos, essa multiplicidade desses processos e traduzir uma pessoa, traduzindo um ente, chamado Deus. Deus, então, é a forma unificada, Deus é a forma simplificada e, por que não dizer, ideológica da natureza. vocês podem fazer perguntas também, ou eles fazem no final, como é que é? Como é que é o final? É anarquismo, quando quiserem. Quando quiserem. Não tem cara qualquer, não, mas... No final é melhor. É provocado, aí não é anarquismo, é estadunidense. Sim. A gente deixa uns minutinhos no final, vai isso. Então, o que o Cassino está dizendo é o seguinte, que o pensamento humano primitivo, ele age através desse mecanismo de transformar função em entidade, transformar processo em coisa, em ser. E o exemplo é esse. Os processos da natureza, tão complexos, tão vastos, transformaram em Deus. Kelsen dá outros exemplos, que falou, por exemplo, isso acontece com todas as ciências, diz o Kelsen. Toda ciência, quando ela vai... Não fala ciência, todo ramo do saber, todo conjunto de conhecimento, começa sempre pegando a complexidade do mundo, que é impensável, difícil, e transformando ela numa entidade. Ele pega a psicologia como um exemplo interessante também. Ele fala, a psicologia antiga, o que a psicologia estuda, a psicologia atual, não esqueçamos que Kelsen tinha um grande amigo, um sujeito desconhecido, não vale nada, ninguém me lembrou, o chamado Freud, claro que é a veroninha que eu estou fazendo aqui, Kelsen conhecia pessoalmente, era amigo de Freud, colaborou na revista do Freud, e Mago, uma agência famosíssima da época. Kelsen era um dos grandes, um dos grandes, uma nota de rodapé, para não ficar muito pesada, a alma, era um dos grandes intelectuais. A gente no Brasil tem uma visão do Kelsen como um sujeito meio bobão, meio que fala coisas óbvias, que de óbvio não tem nada, que reduz a completada do mundo é o direito, isso é o mal do Brasil, Kelsen no mundo inteiro é visto como um cara da altura, assim, o direito, é o Einstein do direito, é o Freud do direito. Recentemente, numa visita, um museu super interessante que tem em Viena, chama o Museu Leopold, eles têm lá uma espécie de, como é que chama, um panteão dos sábios, eles têm lá fotos, esculturas, dos grandes pensadores austríacos, e o Kelsen nem é austríaco, mas que viveram na Áustria, e tinha lá todos esses grandes, vocês podem imaginar, todos os grandes escritores, todos os grandes músicos, Schombach, Feber, Alvander, escritores Mousse, Schnitzer, Freud, Einstein, todo mundo ali, e a carinha do Kelsen lá no meio, o único jurista, no meio dessa cambada de gênios, o único jurista era o Kelsen, fim da nova advogaté, o Kelsen então, ele pega a psicologia como exemplo, e diz, a psicologia antiga, os processos mentais, que hoje são a base, do que há de mais novo na psicologia, e que logo vai ser chamado de psicanálise, psicanálise, ela surge, hoje a gente sabe muito bem, psicanálise não é ciência, nem nada, mas a gente está falando de uma discussão do final do século XIX, início do século XX, a ciência psicológica mais refinada que existia naquele momento, é a psicanálise clodiana, o que é a psicanálise clodiana? É o estudo desses processos mentais inconscientes, extremamente complexo isso, mas o que fazia a psicologia antiga? Pegava esses processos mentais, vários, contraditórios, inconscientes, difíceis, e traduzia num conceito chamado alma, alma é exatamente a figura, digamos, a figura substancial, a figura da psicologia primitiva, digamos assim, a psicologia, inclusive a palavra, psicologia, né, psiré significa alma, em grego, logia é discurso, discurso sobre a alma, a psicologia antiga tem essa dimensão, então, de ser um estudo sobre a alma, é muito mais fácil falar sobre alma do que sobre processos complexos, contraditórios, muitas vezes inconscientes, né, e o que a gente tem, e aí o que a gente tem, vejam, na física, a gente tinha Deus, quer dizer, um Deus que substitui a natureza, na psicologia, a gente tem uma alma que substitui os processos mentais, etc, 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 e aí o que a gente diz, e no direito, que nos interessa, isso também acontece no direito? Isso também acontece no direito, o que que, o direito é um conjunto de processos, o direito é um conjunto ordenado, pode ser coerente ou não, aí a gente vai, 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 vai entrar nesse, nesse ponto, mas é um sistema de sentidos objetivos de dever ser, e assim, o direito narra, descreve, através de proposições jurídicas, essa extrema complexidade de relações normativamente postas, que não tem um sentido psicológico, né, é famoso, por exemplo, é famosa, até o livro do direito Kelsen, uma das, que ele dá várias, uma dessas definições de norma, que a gente chama a norma de comando despsicologizado, então, a norma, ela tem uma autonomia, na medida em que ela é criada pela autoridade competente, e mediante o procedimento do juiz de família adequado, né, e vai com conformidade com as demais, que são os três critérios de validade, ela tem uma autonomia, a norma não depende da vontade do legislador, não tem, para nem saber o que significa o artigo X do código, eu não tenho que ir lá nos debates da Assembleia Legislativa e ver o que queria o legislador, por mais que isso possa ajudar a recuperação, por mais que seja interessante, historicamente, a norma, quando surge, ela é autônoma, ela é um comando despsicologizado, ou seja, o direito, o direito chama de direito, é um conjunto extremamente complexo de relações, de comandos despsicologizados, de esquemas de interpretação, o direito, essa é outra definição do que é o direito, é um esquema de interpretação, é um esquema de dever ser que vai, não refletir, mas que vai traduzir uma dimensão do ser, uma dimensão factual, vejam, quero dar esse exemplo, um ser humano mata o outro, um ser humano mata o outro ser humano, isso é um fato do mundo ser, para que ele ganhe sentido jurídico, tem que passar por uma grelha, tem que passar por um prisma, tem que passar por um esquema interpretativo, o mero ato, um homem mata o outro ato, ou mata o outro ato, o mero ato, um homem mata o outro homem, não tem nenhum sentido jurídico, para ter sentido jurídico, tem que passar por um esquema normativo, e aí pode ser várias coisas, ele pode ser um homicídio, ou ele pode ser, por exemplo, a aplicação de uma certeza de morte, ou seja, pode ser algo contrário ao direito, um homicídio, ou pode ser exatamente o contrário, pode ser a realização do direito, nos Estados, como os Estados Unidos, que tem vida de morte, um homem mata o outro homem, uma das possíveis ações, é a aplicação da vida de morte, uma pessoa levanta a mão, o que significa isso? Pode significar nada, mas se eu tiver uma assembleia, e for um legislador, isso significa que eu estou dando o meu consentimento a uma norma, tem, portanto, um sentido jurídico, Então, as normas são esses elementos que entram num processo normativo, que é complexo, e que, no pensamento jurídico tradicional, acaba se confundindo com a ideia de um Estado, mas de uma maneira muito peculiar, porque, num primeiro momento, esses processos, eles são todos unificados em uma figura antropomórfica, chamada Estado, especialmente quando a gente cria a noção de Estado de direito. Pensar, então, em termos de Estado, é pensar em termos teológicos do Kelsen. Kelsen é um grande crítico do Estado, e aí a gente tem um outro elemento do anarquismo jurídico de Kelsen. Lembrem que, no começo da nossa fala, eu coloquei essa noção do anarquismo como uma corrente extremamente crítica ao Estado. Kelsen é muito crítico ao Estado. Ele diz que o que a gente chama de Estado, hoje em dia, não passa de relações jurídicas. Não passa de relações jurídicas. O Estado não é mais do que a centralização das relações jurídicas, das formas jurídicas, dos processos jurídicos. E com um detalhe interessantíssimo, e aí vem a tese mais... A tese de identidade. Vem a tese mais interessante do Kelsen. Ele diz que, historicamente, o que é apenas direito, ou seja, o que é apenas o jogo dos seres humanos, o jogo de poder dos seres humanos, porque o direito é um jogo de poder, Kelsen nunca negou isso. Ele só diz que eu quero analisar tecnicamente o jogo de poder, enquanto jurista. Na teoria do mundo do direito. Em outros livros, eu analiso de outras maneiras. Mas na teoria do mundo do direito, eu não quero analisar esse jogo de poder enquanto poder. Eu quero analisar esse jogo de poder sob uma perspectiva técnico-jurídica. E os outros livros dele, ele tem muitos, leiam, por exemplo, A Inusão da Justiça, magnífico, leiam A Democracia, é outro, magnífico, ele analisa o jogo de poder enquanto poder. Isso tem a ver com o método próprio dele. Mas, enfim, esse jogo de poder extremamente complexo, jurídico, político, recebe o nome de Estado, unificado, então, numa figura historicamente datada. E o Kelsen diz, agora, assim como a física antiga, que era uma física da substância, passou para uma física das funções, assim como a psicologia antiga, que era uma psicologia do ser, da entidade, da alma, passou para uma psicologia dos processos, o direito está centralizado nessa figura teológica chamada Estado, ele tem que passar a ser visto agora como que ele é, um conjunto impessoal de processos, e não simplesmente a materialização de uma espécie de vontade místico-estatal. Isso é muito, gente, isso é muito forte na Alemanha, na Alemanha, não tem mais que entrar em detalhes aqui, mas na época do Kelsen, vigorava, ele até onde vigora, não, com tanta força, a ideia do Estado como uma substância real, concreta, isso é derivado do hegelianismo, derivado dessa dominância do pensamento de Hegel, que viu o Estado como ponto final do desenvolvimento humano, como ponto final do espírito absoluto, o Estado ético, então há quase uma referência ao Estado como se ele fosse uma pessoa mesmo. Aliás, a gente tem essas ficções jurídicas do Estado como pessoa, ainda mais nós, brasileiros, que vivemos uma federação, município, Estado-membro, União, são pessoas jurídicas, e o Kelsen diz, não, isso é mera ficção, isso é mera ideologia, o direito são processos que não podem ser substancializados. Por que não pode ser substancializado? Aí vem a segunda questão interessante que eu tinha colocado, porque, ao mesmo tempo, e isso faz parte do mesmo teológico, político, contraditório, ao mesmo tempo que eu confundo, que eu digo que esses processos jurídicos todos, eles são traduzíveis numa forma estatal, eu mantenho, digamos assim, um campo de ação imune ao controle jurídico. Se eu penso num Estado como criador do direito, eu penso num Estado que é árquico, que tem arqué, que tem um comando e que pode, como põe a teoria do Estado de exceção, que pode, a qualquer momento, suspender esse direito. veja, um exemplo disso, diz o Kelsen, é a, essa, 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 tradicional separação entre direito público e direito privado. Vocês estão no primeiro período, mas vocês vão ver, vão ter essa sensação muito clara ao longo do curso. Pensar assim, que o verdadeiro direito é o direito privado, é aquele direito todo normativamente constituído, é o mais antigo, vem do direito romano, etc. O direito público, ao contrário, o direito constitucional, o direito administrativo, o direito penal, está muito misturado com a política. E o Kelsen diz, essa separação de público e privado é apenas para criar no campo do direito público, ou seja, no campo do direito político, brechas regulativas, para criar situações em que não há controle jurídico. A ideia, a ideia de um Estado teologicamente, político-teologicamente posto, serve para, de alguma forma, justificar a legitimidade, a superioridade e a autoridade do Estado em relação ao direito. É como se Estado e direito estivessem enfrentados. É como se existisse uma esfera jurídica que está preponderantemente no direito privado, no direito civil, no direito empresarial, etc., e uma esfera política que tem campos de exceção cada vez maiores, tem campos não regulados, tem campos onde vigoram as razões de Estado, tem campos onde vigoram os arcana impéri, tem campos onde vigora a vontade do príncipe, tem campos onde vigora a mera avaliação subjetiva do administrador. e a gente vê muito claramente isso. Vejam, por exemplo, essa noção totalmente medieval que a gente tem até hoje de que o presidente, por exemplo, pode conceder graça, ou seja, o sujeito cometeu um crime, foi julgado tecnicamente o poder judiciário, vai cumprir a pena, mas o presidente, a gente viu isso no Brasil, pode conceder graça, ele pode, com um estalar de dedos, ele pode anular aquela pena, ele pode simplesmente dizer, esse é um espaço político ao qual o direito não chega. O direito público está cheio desses espaços políticos em que o direito não chega. O que a gente diz, isso é uma consequência direta de se conceber o direito, de se conceber o direito como uma forma teológica, política e estatal. É uma forma que se divide em duas, direito privado, direito público, e que cria esses espaços de não regulação, porque, afinal, de contas, nessa teoria teológica-política, o direito foi criado pelo Estado. O ente originário, o ente arque, arque, arque é o Estado. Isso significa que o Estado é não apenas o começo, mas que o Estado é superior ao direito. Então, existe uma... Isso tudo é uma teoria tradicional, né, gente? Na teoria tradicional, existe, então, um embate entre direito e Estado. e o Estado pode suspender o direito a qualquer momento. Prova disso é a noção do Estado de exceção, que era algo extremamente comum na época do Kelsen, não é à toa que era um tema de estudo do Schmidt, chamada República de Weimar, que vigora na Alemanha de 1919, 1933, ou seja, 14 anos. A gente tem... Já fizeram as contas, mais ou menos, nesses 14 anos, a gente foi fazendo as contas dos períodos, mais da metade, ou seja, cerca de oito anos, só que não foram oito, um atrás do outro, tem que passar um período que vão se somando. Desses 14 anos de, entre aspas, governo constitucional na Alemanha, oito anos foram do Estado de exceção, ou seja, o Estado de exceção era conclamado quase diariamente na Alemanha nesse momento. Isso é, por Kelsen, uma prova desse caráter ideológica separação de direito e Estado. E aí ele diz, agora, com a teoria pura do direito, e aí é muito legal que é uma das primeiras vezes nesse texto de 1922, que ele usa a expressão teoria pura do direito. Ele não publicou o livro ainda, o livro vai ser publicado em 1934, nesse texto de 1922, ele fala, na teoria pura do direito que eu venho desenvolvendo, eu e outros, ele e o discípulo dele, não se tem mais o dualismo direito público e direito privado, e mais importante, não se tem mais o dualismo Estado e direito. Para Kelsen, todo Estado é Estado de direito, não existe um Estado anterior, isso em termos conceituais, historicamente, evidentemente, existia um Estado absolutista, blá, 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 já sabemos disso, mas em termos conceituais, em termos de ideias, em termos de ideias, não existe para Kelsen um Estado e direito. Todo Estado, mesmo o mais autoritário de todos, é um Estado de direito. Porque o que é Estado de direito, por Kelsen? é exatamente essa unificação sobre uma figura estatal dos processos, das funções jurídicas. Então, eu não posso mais, eu não posso, isso é uma posição extremamente corajosa do Kelsen, eu não posso mais, corajosa e, em certo sentido, inocente, em alguma medida. Kelsen não ditava nessa possibilidade de não regulação de um espaço dentro do Estado que fosse meramente político. Isso tem que estar regulado, negativamente, pelo direito. Todo Estado, essa é a famosa tese da identidade, tese da identidade. Todo Estado é Estado de direito, não existe Estado e direito. O Estado é apenas a figura antropomórfica que traduz os processos do direito. E aí, Kelsen chega a dizer assim, no final do texto, paradoxalmente, a teoria pura do direito é uma teoria do Estado, desculpa, é uma teoria do direito sem Estado. E aí, já que todo Estado, aliás, já que todo Estado é Estado de direito, a gente chega nesse paradoxo final do Kelsen, dizendo que toda a teoria, toda a teoria pura do direito aponta para essa superação da visão ideológica da realidade jurídica quanto Estado. O que Kelsen está propondo é que nós não pensemos direito e Estado como algo separado. Estado é apenas o nome que nós damos a esse conjunto de funções. E quando a gente compreende que o Estado é apenas um conjunto de funções, a sua dimensão, digamos, mágica, a sua dimensão mística, a sua dimensão pessoal, ela cai por terra. O que Kelsen quer fazer com a teoria do direito é algo que é algo similar ao que Freud fez com a alma na psicologia. É algo similar a físicos, físicos quânticos que fizeram na física ao substituir a noção de corpo pela noção de campo. ele quer radicalmente liberar a ciência jurídica das suas mitologias, dos seus substancialismos. E isso é uma postura anárquica. Isso é uma postura que nega a ideia de uma ordem misteriosa originária. A ordem não tem nada de misteriosa do Kelsen, a ordem se põe enquanto construto jurídico que vai, de alguma maneira, se comunicar mediante o problema da nova fundamental, que eu falei demais aqui, não vou ter condições de entrar, a nova fundamental fica para um outro seminário de Kelsen. Mas, o que eu queria apresentar para vocês inicialmente, e digo inicialmente porque faltou a nova fundamental, mas eu posso entrar um pouco assim na nova fundamental só para não ficar, só para não ficar, digamos assim, no ar, é isso que me chama de novo, eu dou uma aula só sobre a nova fundamental, porque no sistema, vejam, o que eu falei até agora já nos traz muitos elementos para a gente compreender o Kelsen como esse anarquista jurídico, propõe uma teoria que é uma teoria funcional, não substancial, propõe uma teoria em que o Estado ele é meramente um nome para designar um conjunto de processos, propõe uma teoria em que Estado e Direito se confundem, a famosa tese da identidade, Estado é Direito, Direito é Estado, não existe um Estado que não seja de Direito, de um Estado que só surge enquanto estrutura porta pelo Direito, o Kelsen meio que inverte, não é o Estado que põe o Direito, é o Direito que põe o Estado, o dado originário, arquédico, digamos assim, a jurídica do Kelsen, e aí constrói a teoria por do Direito, teria que fazer todo um longo caminho para a construção da teoria por do Direito, como vocês, vou passar aqui muitas coisas rápidas, a norma fundamental para o Kelsen não é uma norma real no sentido de uma norma que cria direitos e deveres, que está escrito em um código, que está escrito na Constituição, não, a norma fundamental é uma estrutura de pensamento, é uma estrutura de pensabilidade, é algo que torna possível pensar o direito, ela não gera direitos e deveres, o Kelsen, ele pensa o sistema do direito, o sistema de descrição do direito, o sistema normativo, ele entende que para se afastar de qualquer determinação política, religiosa, teológica, eu só posso fazer a validade de uma norma se basear na validade de outra norma, vocês sabem muito bem, não vou subir no molhado, é isso que torna a teoria pura, pura, o fato de que uma norma é válida, não porque ela é bonita, não porque ela é feia, não porque ela é justa, não porque ela é injusta, não porque ela é capitalista, não porque ela é socialista, uma norma é válida porque ela é receita, a norma superior, porque ela está de acordo, ela foi criada com a autoridade competente, segundo o procedimento adequado, e está de acordo com a norma que ele é superior, e aí gera esse problema, que é um problema de arquétipo, vejam que tem tudo a ver com o problema de arquétipo, eu falei no começo da nossa aula, se o único critério de validade, aliás, se o único critério normativo é o critério da validade, então se uma norma X depende de uma norma que está acima, eu vou subindo, 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 na famosa pirâmide normativa, que não foi o Kelsen que propôs, claro que entra na teoria dele, mas não é uma figura original, foi um discípulo dele, que falhou o nome aqui agora, não sei se é o Werder, é o Merkel, é o Merkel, enfim, então eu tenho esse escalonamento normativo, até chegar num ponto em que eu já não tenho mais norma positiva, na Constituição, na primeira Constituição histórica do Estado, já não tenho mais norma positiva, aí o Kelsen diz, aqui eu tenho que, se eu quiser escrever, se eu quiser, isso é muito importante, a norma fundamental, ela é uma condição, ela é uma condição de descritibilidade, ela é uma hipótese lógica transcendental, imagina que o professor não tenha falado com vocês, a norma fundamental é uma hipótese lógica transcendental, não é transcendente, gente, esses dois termos têm que ser diferenciados, transcendente é teologia política, tem a ver com um Deus, tem a ver com uma dimensão para além da nossa cognição. Transcendental é um termo que veio da filosofia kantiana que quer dizer que é independente de elementos concretos, de uma condição de concretude cognoscitiva. O conhecimento matemático é transcendental nesse sentido. Dois mais dois é igual a quatro. Eu não preciso ter quatro corpos aqui para contar isso, eu consigo intuir isso puramente de forma mental, nesse sentido transcendental. A nota que eu vou comentar aqui agora, mas em tese, a ideia que eu quero é que eu não preciso de um elemento material concreto para pressupor a nota fundamental, o que eu preciso é querer descrever o direito enquanto ciência. Se eu quero descrever o direito enquanto ciência, eu não quero, ótimo, eu faço o que você quiser, mas se eu quero descrever o direito como ciência, é fundamental pressupor uma norma fundamental. E aí, a questão que se põe é a seguinte, a gente está sempre preocupado, a gente sempre vê a norma fundamental como uma espécie de final de processo, e a gente não entende isso muito bem, porque os professores fazem exatamente o que eu fiz aqui agora, pensa em uma norma concreta, regula uma situação concreta, essa norma é válida por quê? Ah, porque ela se baseia na norma superior, é a norma superior, é a norma superior, uma decisão de um juiz, é válida por quê? Porque se baseia, sei lá, uma portaria, a portaria se baseia numa lei, a lei se baseia, sei lá, num código, o código se baseia na Constituição, e a Constituição se baseia na norma fundamental. Então, a gente sempre faz esse caminho e fica parecendo que a norma fundamental é o ponto final do sistema, só que não, a norma fundamental, como o próprio nome já diz, e em alemão é Grundnorm, Grund tem a ver com fundamento, com solo, com algo que está básico, em inglês é Basic Norm, é um nome muito melhor do que o nome fundamental, Basic Norm, Grundnorm, uma fundamental, ela é o início do sistema, ela não é o fim do sistema, ela torna, aliás, ela não é nem o início do sistema, ela é o que torna possível pensar o início do sistema, é um estratagema da razão, sem nenhuma dimensão autoritativa, ela tem uma dimensão meramente cognoscitiva, nesse sentido que eu estou dizendo, que a gente chega a um anarquismo final do Kelsen, que tem que desenvolver isso melhor, tem muito o anarquismo inicial do jovem Kelsen, a gente já viu que o anarquismo inicial do jovem Kelsen tem a ver, então, com a sua negação do Estado, da separação do Estado de Direito, com a sua crítica da substância, da teoria, substância e função, que vai resvalar, de alguma maneira, já no velho Kelsen, nessa noção de uma norma fundamental que é o marqué do sistema, é um ponto inicial, mas é o marqué extremamente enfraquecida, é o marqué que não determina nenhum dever concreto, ela simplesmente se põe enquanto ponto de cognoscibilidade do direito, ela é um pressuposto da razão jurídica, caso se queira descrever o direito de consciência, ela tem sempre a forma hipotética, caso se queira descrever o direito de consciência, é necessário pressupor, ela é pressupota, ela não é posta por nenhuma autoridade, olha que interessante, é uma norma que não é posta por nenhuma autoridade, ela é pressuposta pelo pensamento jurídico, é nisso que eu digo que ela é uma marqué muito enfraquecida, muito próxima de uma anarqué, e aqui vem o ponto final que aí sim, fica para uma próxima, não tem como desenvolver mais, mas deixo a ideia com vocês aqui, uma ideia até que eu desenvolvo nesse livrinho aí sobre a teoria das ficções jurídicas, um grande debate, um grande debate é qual que é a natureza norma fundamental, que foi uma coisa que atormentou o Kelsen durante a vida inteira dele, ele não conseguiu resolver os problemas na aula fundamental, então em alguns momentos ele diz que é uma hipótese, em alguns momentos ele diz que é uma condição, em alguns momentos ele diz que é uma ficção, quando ele já está puto, não aguenta mais discutir, mas está bom, é uma ficção jurídica, pronto, mais ou menos igual ao direito natural, mas depois ele volta atrás, e tem muita gente que fala, não, mas a última palavra do Kelsen foi dizer que a aula que fala como ficção, bobagem, isso aí está mais que comprovado que expõe uma posição do jovem, vamos dizer, do jovem, nem jovem, nem velho, do Kelsen maduro, dos anos 30, de pensar a aula fundamental como ficção, então sempre houve esse problema do estatuto teórico da aula fundamental, se é condição, se é hipótese, se é ficção, para mim, depois de muitos anos estudando o Kelsen, eu cheguei a uma conclusão diferente de todas essas, eu acho que a aula fundamental tem elementos de hipótese, de condição, de ficção, não, mas ela é algo muito mais simples do que a gente imagina e muito mais importante, a aula fundamental é um axioma, é um axioma científico, o que é axioma? Axioma, gente, ou postulado, a gente pode usar aqui nesse momento de maneira sinônima, são aquelas verdades, entre aspas, iniciais, são aquelas afirmações iniciais necessárias que toda ciência tem que admitir, toda ciência tem que partir de um momento, de um dado, digamos, arbitrário, não no sentido político, evidentemente, toda ciência parte de um pressuposto, aliás, essa é a diferença entre ciência e filosofia, ciência parte de pressuposto, filosofia critica pressupostos, filosofia não tem pressupostos, por isso, talvez, o que ela sempre dizia, não sou um filósofo do direito, eu sou um teórico do direito, sou cientista do direito, eu acho que ele é filósofo, mas, enfim, ele mesmo dizia que ele não era um piloto do direito, fazia ciência do direito, toda ciência tem postulados, a matemática tem postulados, estão incomprováveis, os postulados são aquelas verdades iniciais que se assumem para poder constituir o edifício científico, vocês, então, no primeiro período, devem se lembrar de vários postulados, da geometria, por exemplo, a geometria analítica nos diz que duas regras paralelas se encontram no infinito, olha que coisa, quase um poema isso, duas regras paralelas se encontram no infinito, não tem como comprovar isso, é um postulado, um postulado da física, que tem sido, inclusive, bastante criticado e vai ser substituído mais ou mais tarde, é a noção de Big Bang, a noção de que toda a matéria do universo estava concentrada, extremamente concentrada em um ponto e, por alguma razão, esse ponto explodiu, está explodindo até hoje e isso é o universo, isso é um postulado da física, isso não pode ser comprovado em um laboratório, não, até tentaram, um acelerador de partículas lá no, não sei lá onde, nesse país do norte, disse que uma das possibilidades desse experimento era explodir o mundo, então eles ficaram meio assim, vão criar um Big Bang aqui dentro, mas, enfim, não pode ser comprovado, toda ciência se baseia no axioma e a norma fundamental é o axioma da ciência do direito, é o postulado, é uma verdade não material, não concreta que tem que ser simplesmente admitida para se poder descrever o direito enquanto ciência. Ah, mas e se eu quiser criticar o auto-ambiental? Ótimo, pode criticar o auto-ambiental, aí você está lá fazendo filosofia do direito e não mais ciência do direito. Gente, esse assunto é muitíssimo mais complexo, ele, de alguma maneira, reflete a dimensão anarquista do Kelsen que eu quis trazer para vocês, que é algo não usual, é algo não convencional, então talvez por isso eu tenha demorado mais a primeira parte, mas de qualquer forma fica a indicação aí de leitura, volto aqui em algum momento nos próximos anos, nos próximos semestres, agradeço vocês pela atenção, ao Lucas pelo convite, fico à disposição, falei demais, graças a tempo quase todo, mas fico à disposição para alguma questão, para alguma crítica, para alguma interação. Muito obrigado. Obrigado. Para fingir um pouco de democracia, vamos abrir a chance. Por favor. Acho que é melhor você vir falar aqui. É, para se gravar. Então, fica à vontade. Não, fale que eu repito esse fordado. Isso aí a gente teria que, entrar, assim, nos pressupostos científicos que o Kelsen assume, pressupostos esses que são bastante criticáveis nos dias de hoje. O Kelsen, ele tem um pensamento, digamos assim, que se baseia em uma noção de evolução, de desenvolvimento. Ele não tem, o Kelsen não pensa através de essências, ele não pensa através de conceitos fixos. Para ele, está tudo em movimento. Inclusive, ele fala, na teoria pura do direito, ele fala, com todas as letras, que o direito internacional é um direito ainda primitivo, que é um direito que tem que se desenvolver ainda. Ele fala, os direitos nacionais chegaram a um certo ponto de desenvolvimento. Enquanto o direito internacional, ele tem que se desenvolver, porque ele não tem a sanção ainda, não tem um órgão central capaz de aplicar a sanção. Kelsen, inclusive, é muito interessante isso, no final da Segunda Guerra, ele achava que iria, Kelsen é muito inocente, ele achava que iria surgir, que a ONU seria um órgão supraestatal capaz de aplicar a lei internacional aos povos, e assim garantir uma espécie de paz perpétua kantiana. Então, Kelsen, ele entende que isso faz parte da sua formação enquanto humanista, enquanto cientista, enquanto intelectual, que há uma evolução, que há uma transformação. Kelsen escreveu muitos textos de antropologia, que são interessantíssimos também, mas isso é o background filosófico dele. Ele, diferentemente do Schmitt, não acredita em essências, em algo que está ali que não vai mudar nunca, para ele, está tudo em movimento, e o direito também está em movimento, nas suas várias dimensões, direito nacional, direito internacional, o direito nacional já chegou num ponto, já chegou num ponto, digamos assim, de modernidade, quando ele se organiza pela forma de Estado de direito, o direito internacional teria se desenvolver ainda, e aí a questão é a seguinte, não só o direito para desenvolvimento, mas o conhecimento sobre o direito, a ciência do direito, o pensamento sobre o direito para desenvolvimento. E aí ele pega esse autor que eu tinha citado para vocês, que é o Cassir, o Hermes Cassir, que vai dizer exatamente disso, que a mentalidade humana, e aí ele pode discutir com os antropólogos se isso é verdade ou não, me parece que em alguma medida é, mas que as comunidades humanas, entre aspas, mais primitivas, elas costumam traduzir toda a dimensão de complexidade social ou natural em entidades concretas. Então, eu vejo a chuva, eu vejo o dia e a noite, e em vez de pensar em processo, eu traduzo isso num deus solar, num deus lunar, num deus específico qualquer. é muito curioso, para o Kelsen, nesse livro, que se chama Sociedade e Natureza, é o grande livro de antropologia do Kelsen, que ele, inclusive, vai dizer o porquê que ele está buscando. Ele diz que o que caracteriza sociedade primitiva são duas coisas. A primeira é essa, a primeira é essa dimensão que transforma todo o processo complexo num ser, Então, os processos complexos da natureza são formados em deus e a noção de que existe um princípio jurídico no início de tudo. Pode parecer, é muito curioso, pode parecer que a noção de direito seja algo moderno, seja algo atual. Não, a noção de direito é o que há de mais antes de todos os povos, inicialmente, raciocinam com base no princípio de imputação. O princípio de imputação é a base antropológica de todos os povos do planeta, no sentido de que tudo que acontece de bom ou de mal é o resultado da aplicação da vontade de um deus. É uma pena ou um castigo. Esse é o princípio da imputação que hoje está restrito ao direito, mas, em tempos anteriores, esse princípio da imputação, ele vigorava de maneira geral para tudo. Então, se chovia, era vontade de deus. Se morrer alguém na tribo, é vontade de deus, é uma punição. Então, sempre existia a ideia de atribuir vontade a elementos naturais. Aí diz o Kelsen, com o desenvolvimento da ciência, com o desenvolvimento do discurso, etc., acaba sendo substituído o princípio da imputação pelo princípio da causalidade. o que é realmente moderno, diz o Kelsen, é o princípio da causalidade, que diz, olha, chove porque, não é porque um deus quer nos punir ou quer nos abençoar com a chuva, chove porque evaporou, né? E evaporou porque tem o sol, e tem o sol por causa disso, disso, disso. E aí tem o problema da causa inicial, enfim, aí vai para a filosofia, e serve a ciência. mas o princípio da causalidade é extremamente moderno. Isso, inclusive, diz o Kelsen, na nossa vida pessoal, é muito curioso, porque a noção de primitivo para o Kelsen não é uma noção racista, não é uma noção assim, tem povos primitivos, não, é um raciocínio primitivo do ser humano que permanece, inclusive, em nós, homens e mulheres do século XXI. Quantos de nós, assim, imagina vocês, a vida pessoal de vocês, quantos de nós, acontece uma coisa ruim com a gente, aconteceu alguma coisa ruim, você saiu aqui, foi furtado seu telefone celular, aí você pensa quase que instintivamente, mas, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso, né? É como se houvesse uma vontade divina, assim, de alguma maneira, nos punindo ou nos presenteando. Na nossa vida pessoal, a gente tem que é muito primitivo, até hoje. Nós, seres humanos do século XXI, extremamente modernos, tecnológicos, etc., laicos, a gente continuamente pensa de maneira até inconsciente em termos de culpa, em termos de atribuição, em termos de castigo. Essa, eu sinto isso, né? Eu, né? Sou doutor em direito, li Kelsen, vários autores, sou ateu, etc., etc., mas, que merda está acontecendo? O que eu fiz para merecer isso, a gente pensa uma espécie de colônia penal cósmica no qual a gente está ali, recebendo ali punições e tal. Curioso que, quando acontece coisa boa, a gente não pensa, a gente pensa, não, eu mereci isso mesmo, é o resultado do meu trabalho, do meu esforço, o fato de eu ser tão gente boa, mas, quando acontece uma merda, a gente volta, a nossa mente está na primitiva de novo, né? Então, essa noção de pensar não em termos de causalidade, mas em termos de atribuição, né? De pensar não em termos de processos impessoais, mas de algo que é traduzido num Deus, numa entidade, para o Kelsen, isso são signos, são elementos de uma visão primitiva do direito, que, segundo ele, é possível abandonar isso, é possível construir algo diferente, é possível construir um direito realmente moderno, baseado não em uma figura teológica-política. O Schmitt fala o contrário, o Schmitt fala que, por mais que a gente fale, sempre vai ter uma dimensão teológica-política, sempre vai ter uma dimensão primitiva, entre aspas, que, na verdade, não é primitiva, que é essencial, que pertence à própria humanidade enquanto humanidade. Não, só um comentário sobre a norma fundamental, que também é uma pergunta que me mandaram aqui, é, e aí a pergunta é se o Kelsen falou pouco sobre a norma fundamental. Não, acho que ele falou bastante, mas a questão é que o conteúdo da norma fundamental, acho que o esforço do Kelsen foi muito mais esvaziar a norma fundamental de qualquer conteúdo, ela não é o contrato social, ela não é o direito natural, ela não é a justiça, o que leva a um resultado que, às vezes, é desconfortável para a gente, como a gente viu o parecer do Kelsen sobre a constituinte brasileira, dizendo o seguinte, se o golpe de Getúlio Vargas foi efetivo, o jurista tem que pressupor que existe uma ordem jurídica instituída a partir de então e ele pressupõe a norma fundamental. Isso significa que o Kelsen está legitimando a ditadura? Não, significa que para reconhecer o direito, você consegue reconhecer o direito tanto na ditadura quanto na democracia e reconhecendo que há esse direito, você pode criticar esse direito politicamente, moralmente, assim como a decisão do juiz, dizer que ela é válida, dizer que o Alexandre Moraes tomou uma decisão válida não é certa, segundo os critérios jurídicos, não significa que você vai concordar ou que você não pode criticar a decisão. Eu acho que, tentando fazer um resumo assim, muito simplificado da questão desse esforço do Kelsen em esvaziar a norma fundamental de qualquer apoio e apalhado, o fundamento do direito de qualquer essência e aí criar esse postulado da norma fundamental, é um esforço para separar o que a gente conhece como direito, a identificação do que é um direito e com isso até permitir a crítica do direito em todas as suas dimensões, desde a Constituição, desde a ditadura até a decisão de um juiz. Então, e aí vira uma crítica ao poder que acho que liga um pouco, em termos gerais, com o que o professor Anditia estava falando sobre o anarquismo. E tem uma outra pergunta, se o Kelsen seriam evolucionistas em termos antropológicos. Boa. Bom, eu acho que sim, pelo que você comentou, embora que a gente reconheça que esse pensamento primitivo, vamos dizer, continua presente nos dias de hoje, mas ele propõe um certo progresso das explicações sobre o direito do pensamento em geral. Parece. Comentar. Vou comentar rapidamente as duas, começar por essa. se a gente não tomar esse termo evolucionista como um termo negativo, como um xingamento, eu acho que o Kelsen se veria, assim, com muito prazer como um evolucionista nesse sentido. De que ele acredita que há fases, que há diferenças, tanto, e é importante ver isso, tanto no direito quanto no conhecimento sobre o direito. São duas coisas diferentes. E ele é evolucionista nas duas. Ele acha que o próprio direito se desenvolve, isso é muito claro, gente. Isso fala que o livro do direito, o exemplo, Melhor é o Direito Nacional. E ele acha também que a cognição, as teorias sobre o direito se transformam. Então, eu diria, sim, que ele é um evolucionista, mas não no sentido de um racismo ou de um dado pejorativo. Mesmo porque, como lembrou o Lucas, essas fases, elas não são necessariamente históricas, sabe? O que o Kelsen chama de primitivo está vivo até hoje em nós. está vivo até hoje. E ele, politicamente, aí já não mais como jurista, mas politicamente, ele conclama, através da sua visão liberal, etc., ele nos conclama a abandonar essa visão primitiva do direito e a voltar a uma visão mais moderna do direito. Sobre a norma fundamental, você tem toda razão, Lucas. O Kelsen escreveu muitíssimo sobre ela. É o maior problema do Kelsen, é a norma fundamental. e eu tenho um texto, depois eu posso te enviar, você pode instituir para o pessoal, em que eu digo assim, a teoria do Kelsen falhou, mas ter falhado é uma grande vitória do final. E ela falhou por causa da norma fundamental. A norma fundamental, os três grandes problemas da teoria do Kelsen são norma fundamental, teoria da interpretação, capítulo 8, e o mínimo de eficácia como condição de validade, que se ligam à norma fundamental. É um problema que se liga. São os três grandes problemas. Agora, esses três grandes problemas da teoria da norma fundamental, eles são resolvidos se a gente faz uma coisa que o Kelsen nunca quis fazer. Nunca quis fazer. Que é o seguinte, considerar a teoria da cor do direito uma teoria da violência. Considerar, em última instância, para mim, essa é a mensagem final, sombria do Kelsen. Kelsen, no autor, não tenho dúvida. Por mais que ele, enquanto pessoa, fosse muito positivo, muito alegre, dizem, mas a teoria dele é uma teoria sombria do direito. Ele está dizendo que, no final, direito é aquilo que se impõe. Seja democraticamente, seja ditatorialmente, seja revolucionariamente, direito é aquilo que se impõe. E a norma fundamental, à medida em que ela própria exige como condição da sua pensabilidade, que a primeira condição que a primeira comunidade, a primeira construção histórica, tenha um mínimo de eficácia global, então, não é apenas a norma individual, mas é o conjunto normativo inicial que tem que ter esse mínimo de eficácia, ele está colocando uma condição factual que está dizendo o seguinte, o direito é aquilo que se impõe. Gente, mas isso é de uma beleza e de uma dimensão de liberdade gigantesca, porque toda tradição, inclusive hoje com autores como Duohen, como Alexi, que estava falando sobre eles aqui no começo, vão contar para vocês a mentira de que direito é aquilo que é belo, aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que é correto. Isso se chama ideologia. Direito é ordem centralizada de violência, ponto. Seja de esquerda, de direita, fascista, liberal, democrática, seja... Direito é ordem centralizada, que se eu quiser escrever cientificamente, eu uso teoria do direito. Direito é o que se impõe. A ciência, ela não descreve apenas as coisas bonitas. Não tem um autor que é o Roste Rallier, ele fala uma coisa que eu acho muito significativa. Ele fala que a meteorologia não descreve apenas dias de sol. A meteorologia descreve dias de tempestade, estúdio também. a teoria do direito não descreve apenas o direito justo, segundo os meus critérios liberais, não. A teoria do direito descreve qualquer direito, segundo seus critérios. A gente pode discutir esses critérios, se são critérios adequados ou não. Agora, dizer que a teoria do direito é uma teoria que defende certo tipo de direito ou não é um absurdo. A teoria do direito é como a meteorologia, descreve o direito bom ou mal. E não existe direito bom ou mal. Bom ou mal são critérios relativos. E o Kelsen era um relativista assumido. No livro O que é Justiça ele fala isso. Fá todos os artigos. O plano de fundo do Kelsen é relativismo axiológico. Não existe nenhum valor absoluto. Todo valor é histórico. Todo valor é transformável. Então, nesse sentido, a norma fundamental ela vai nos permitir descrever um certo ordenamento enquanto direito. Mas, no fundo, no fundo, o que é o direito? O direito é a violência. Põe isso na cabeça. E é, vocês são funcionários de um Estado violento. Vocês serão funcionários de um Estado que monopoliza a violência. Mas é só com essa, só com essa cognição, só com essa clareza conceitual é que eu posso passar para o próximo passo, que é criticar esse Estado, que é destituir esse Estado, que é, de alguma maneira, se colocar contra esse Estado. Enquanto eu tiver com essa história da carochinha que direito é correto, que direito é moral, que direito tem um índio de moralidade, continua-se numa dimensão primitiva do pensamento do juiz. É isso. Vamos sair da aula, fazer a revolução. só que acabou a palestra. Muito obrigado. Obrigado. Tem que ter uma conversa, não? Tem que ter uma conversa. Tem que ter uma conversa. Tem que ter uma conversa. Obrigado.